Na reunião com o governo do estado e a prefeitura de Goiânia, o ministério público pediu um estudo técnico financeiro da Metrobus, estatal que hoje opera o eixo Anhanguera. O estudo técnico vai ser feito entre a procuradoria do município e a procuradoria do estado, mas é para ver a questão da Metrobus. Agora nós temos que entender que Metrobus é uma empresa estatal, ela é diferente do eixo Anhanguera. Durante as discussões, a promotoria reforçou que o eixo deve continuar a atender ao longo dos mais de 70 quilômetros na região metropolitana, levando passageiros a cidades de Senador Canedo, Goianira e Trindade. E caso a Metrobus queira devolver o eixo à prefeitura, é preciso antes uma licitação e a promoção de melhorias no serviço e na estrutura de plataformas e terminais. Se o estado quiser devolver o eixo Anhanguera para a prefeitura, é perfeitamente possível, juridicamente possível, faz-se uma rescisão contratual amigável, a CMTC, que é a gestora do contrato, dá novamente o eixo em licitação e as empresas que quiserem, participa, aquela que ganhar a licitação, opera o eixo. Há algumas semanas a Metrobus chegou a falar em fracionar a linha do eixo e operar apenas dentro da capital. Mas o governo voltou atrás na decisão e agora o Ministério Público quer detalhes de como vai ser a transição na administração do eixo sem prejuízo para as famílias que trabalham em Goiânia e se deslocam todos os dias para as cidades atendidas pela linha. Fracionar o eixo é impossível, juridicamente impossível e na prática também impossível. Por quê? Porque já houve um ato jurídico perfeito e acabado, isso todo mundo já entende hoje, que está consolidado há mais de seis anos, então é impossível voltar e é impossível voltar também, fracionar o eixo, porque as pessoas não aceitam.